Amar é quando o bafo de manhã não atrapalha o teu café. Amar, na verdade, é quando o cobertor já não cabe e você tem que cobrir os pés. Amar é ter que deixá-lo ir, mesmo que você queira que ele fique. Eu perguntei, ouviu você dizer que eu era tudo o que...